Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Olha, queremos também a sua participação a respeito da demissão do técnico Carlos Amadeu do Vitória. O anúncio foi feito ontem e, claro, você ajuda a construir o Jornal da Manhã. O que é que você acha desta demissão? Concorda ou não? Dê a sua opinião, participe, manda a sua mensagem pra gente pelo G1 Bahia. G1.com.br barra Bahia, já na sua tela. Daqui a pouco, com Gustavo Castanucci, eu trago então o resultado desta nossa enquete. Esta pergunta que a gente tá fazendo aqui, chamando a sua participação. Aliás, esse é o assunto aqui que tá predominando entre as mensagens dos nossos telespectadores. Robério, por exemplo. Carlos Amadeu não merecia, mas é necessário para o momento e situação. Ele fala de Itaberaba, lá na Chapada. Sandra também comenta. O problema do Vitória não é só de treinador, e sim também de jogadores. Beijo, Sandra Cristina. A outra pessoa também se refere a essa questão aqui do elenco. Daiana, será que Paulo Carneiro não enxerga que o problema está no elenco? Melhor esse time que já passou da hora, é o que diz a Daiana. Tem mais participações também. Temos aqui o Léo. Ele fala, com esta equipe que o Vitória tem, nem Roger dá jeito, diz ele. E uma outra mensagem. Nil, demitiu o Amadeu e agora? Quem ocupará o cargo? Muito precipitada esta demissão. É a opinião dela. Obrigado. Outras mensagens aqui. André, lá embaixo. O problema do Vitória não é técnico, e sim um elenco. Jogadores sem garra, sem pegada em campo, apesar de algumas escalações erradas, ele não tem culpa desse fiasco, que é o Vitória na Série B. Opinião do André. Então, bora lá seguir com o esporte, já emendando aqui com o Gustavo Castalucci. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Ricardo Ismael. Bom dia, Jornal da Manhã. E aí, Gustavo. Esse é um grande assunto do dia, né, com relação ao esporte. Exatamente. Essa notícia saiu ontem, né, em alguns veículos de comunicação, a demissão como certa, depois de que o Carlos Amadeu havia pedido demissão. Mas só no fim da manhã, né, que houve de fato a confirmação. E aí, no comecinho da tarde, o Vitória emitiu a nota, o Carlos Amadeu colocou nas redes sociais dele também. Foi. Eu fui às ruas ontem de manhã, conversava com os torcedores, e a maioria dos torcedores falava justamente isso. A culpa não é do técnico. O elenco é muito fraco. Outros falavam, ah, ele errou aqui, errou ali, fez isso, fez aquilo errado. Mas sempre tinha um mais, né, sempre tinha um porém. Sempre ponderando essa questão do elenco não ser tão forte, tão qualificado assim quanto o torcedor desejava pra esta Série B. E aí, claro, né, o grupo chegou ontem a Salvador, o Carlos Amadeu chegou junto, foi questionado. O Baraka, inclusive, falou como se ainda não soubesse da demissão do Carlos Amadeu. E a gente vai ver, Thiago Mastroianio foi ontem acompanhar no aeroporto esse desembarque do Amadeu e do Vitória. No desembarque, Carlos Amadeu preferiu o silêncio. O que você pode falar sobre sua permanência? O ex-treinador rubro-negro já chegou a Salvador sabendo que estava demitido, como mostra essa postagem do próprio Amadeu em uma rede social, minutos depois do desembarque. Os jogadores disseram que ainda não sabiam da novidade. Nós jogadores assumimos a responsabilidade no momento e ter a cabeça fria, cara. A gente sabe que o torcedor está magoado com a gente, mas o que tem pra gente é trabalhar e tentar reverter isso o mais rápido possível. Carlos Amadeu assumiu o time no início do mês de agosto. Foi o quarto técnico do Vitória na temporada. A situação dele piorou após a derrota para o São Bento, a segunda consecutiva para times que estavam na lanterna da Série B. Foram nove jogos no comando, com três vitórias, quatro empates e duas derrotas. O Vitória conseguiu se manter na 15ª colocação, mas pode cair para 18º, dentro da zona de rebaixamento. Vai depender dos resultados de Figueirense, Criciúma e Guarani, que ainda jogam na rodada. Para piorar os próximos jogos do Rubro Negro, são contra os três primeiros colocados da tabela. Na terça-feira que vem, na Arena Fontenova, pega o Atlético Goianiense, que está em segundo lugar. Depois vem o líder Bragantino em São Paulo. E o terceiro colocado, o Esporte do Recife, em Salvador. Demitir um técnico diante de três super jogos que vêm por aí, eu acho uma atitude um tanto quanto arriscada. Primeiro, já vai ser o quinto técnico do Vitória no ano. Isso aí mostra como está atrapalhado esse processo de reconstrução do Vitória. É claro, o Paulo Carneiro só assumiu o time mais ou menos na metade do ano. Antes havia ainda o Ricardo Davi como presidente. Então, cada um tem a sua parcela. O Ricardo fez as contratações dele. O Paulo, quando chegou, tirou uma boa parte desse elenco. Fez uma limpa em jogadores que não estavam rendendo, que estavam ganhando sem jogar e tudo mais. Trouxe novos jogadores. É claro, a fase financeira do clube é muito crítica. Ela é muito complicada para quem está administrando, para quem está gerenciando o Vitória. Agora, contratações erradas foram feitas. Isso é notório. A gente vê jogadores, por exemplo, que o Carlos Amadeu não usa, que o Osmar Lóz não usou, que o Tenkat não usou e por aí vai. A situação do Vitória atual, a gente vai ver que o Figueirense pode até passar hoje, a depender do resultado do jogo com o Brasil de Pelotas. Ela deixa o torcedor do Vitória apreensivo. Tipo assim, o que vai ser do Vitória nos próximos jogos? O que vai ser do Vitória no restante da Série B? Fica esse questionamento justamente porque sabe que não tem muito dinheiro ainda para contratar, quase nenhum. As contratações vão ter que ser pontuais e certeiras de acordo com um negócio muito bom a ser feito, sem gastar bastante. E quem vai ser o novo técnico? Exatamente. O Genil está desempregado, o Givanildo está desempregado. São dois nomes que aparecem fortes, pelo menos nesse começo de sondagens. Givanildo, inclusive, deu entrevista dizendo que as tardes dele são livres demais, porque ele está querendo trabalhar. Eu e o Giva já tem um trabalho consolidado aqui no futebol baiano, principalmente no futebol do Nordeste. Achei conhecido por conseguir trazer os times numa situação ruim para cima, conseguir acessos interessantes ao longo da história da Série B. A gente fica na torcida, Ricardo, para que essa situação do Vitória seja solucionada o quanto antes. E que seja uma contratação acertada, como parecia ser o Carlos Amadeu. O Carlos Amadeu, quando foi contratado, é um cara que tem a cara do clube, que já era funcionário do Vitória, que esteve na seleção de base, tratando com jogadores talentosos, promissores. E ele tem alguns jogadores jovens no elenco, mas que não consegue dar essa sequência. Então, boa sorte ao novo treinador e ao Carlos Amadeu. Parabéns pelos sete jogos de invencibilidade que conquistou a frente do clube. Eu acho que ser demitido por dois jogos, no fim das contas, é uma grande justiça. Tá certo. Bora falar do Figueirense, então, Gustavo. Vamos abrir aqui na tela. O Brasil de Pelotas e Figueirense jogam hoje. E aí, só para relembrar rapidamente, 9h30 da noite lá no Bento Freitas. Clica aí na Série B, por favor. A gente vai ver que o Figueirense é o Lanterna, mas que pode passar justamente se conquistar os três pontos. Sai de 22, vai até 25 e joga o Vitória para a 16ª colocação. E o Brasil de Pelotas tem 28, está justamente brigando para poder chegar aqui nessa primeira página da tabela. Aí ficaria a quatro pontos da zona do acesso. É um pouco mais complicado, mas o Brasil faz uma campanha muito mediana. Tá nessa, de sobe e desce, sobe e desce. Ao meu ver, vai ficar aí nessa parte intermediária da tabela até o fim do campeonato. Mas vamos ver como é que vai ser esse jogo hoje à noite. O Anderson fala que o trabalho de Amadeu não era bom. Apesar do elenco não ser bom, o time precisa de mudança. Givanildo pode ser uma boa para assumir o time. É isso, Gustavo Castellucci, inclusive, falou do nome do Givanildo agora há pouco aqui com a gente. Clevis, hoje todo mundo ou quase a maior parte das mensagens referentes aqui à saída do Carlos Amadeu. Entra técnico e sai técnico e o Vitória dá uma engrenada e depois decepciona. Espero que o novo técnico mostre o seu potencial. Clevis, só. Exatamente. Vem aí o segundo turno. Tá. De cima. De cima. Desculpa, Ricardo. Então, o Pedro fala. Bom dia, Ricardo. O problema do Vitória não é técnico, é de elenco. E é opiniões divididas, como a gente fez e mostrou na enquete. É, muita gente falando disso, da questão do elenco. Wesley, ele diz, devolvam meu Vitória. Apesar da situação, ainda acredito. Valeu, Wesley. A gente está com essa pergunta desde cedo aqui, né? Pedindo a sua participação. Você concorda com a demissão do técnico Carlos Amadeu? Sim ou não? Hora de trazer o resultado clicando aqui no percentual. Você vai ver. 65% das pessoas que votaram disseram que não, que não concordam com a demissão do Carlos Amadeu. 35% disseram que sim, que concordam, então, com a demissão do ex-técnico do Vitória, Carlos Amadeu. Obrigado a todo mundo pelas participações. Vem, 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 E para o meu amor